E aí, prazer, meu nome é Juliano. Por muitos e muitos anos, eu sempre tive o mesmo emprego, segurança do metrô de Nova York. Eu poderia dizer que esse trabalho me faz feliz, me proporciona uma vida leve e repleta de luxos. Mas se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Como eu odeio essa maldita cidade. Os ricos estão em suas coberturas, aproveitando a vida, enquanto os pobres estão aqui embaixo, nas ruas, lutando por algo pra comer. Por 45 anos, eles me prometeram que eu também chegaria no topo. É óbvio que era tudo mentira. A verdade é que eu ainda tô preso aqui embaixo, forçado a proteger esses malditos trens. Tudo pra ganhar uns trocados que mal conseguem sustentar a minha vida. É, eu acho que meu emprego é bem do lazarento mesmo. Não é sério, olha o naipe do bairro aonde eu trabalho. O bagulho é totalmente escuro e deserto. Perfeito pra eu poder ser assaltado. Amigão, dá pra apagar o farol de Xenon aí não? Tá cegando o homem, caçamba. Se eu virar pro lado de cá, eu chego até a cabine de segurança do metrô. Então sejam bem-vindos ao meu maravilhoso trabalho. Aqui tá o meu crachá. Aqui tá minha TV quadradona de 1900, minha avó era sensual. Um telefone encardido que tá fora do gancho, mas nem faz diferença. Porque ele não funciona há mais de sete anos. E tem um documento em cima da minha mesa. Esse é um recado para todos os guardas da estação do Torno Noturno. Impedir a entrada não autorizada de mendigos nos recintos das estações de metrô durante a noite. Querida equipe, chegou ao nosso conhecimento que tem havido um aumento de incidentes que indivíduos sem abrigo procuram refúgio dentro dos limites da estação durante a noite. Embora tenhamos total empatia com a situação, a presença deles representa riscos de segurança significativos para eles próprios e para os nossos clientes. O seu trabalho durante essa missão será Garantir que todas as entradas sejam monitoradas regularmente durante a noite para impedir o acesso não autorizado. Relate imediatamente qualquer avistamento ou tentativa de indivíduos não autorizados tentando entrar em áreas restritas da estação. Caso encontrar um deles durante o serviço, tratar o sem-abrigo com compaixão e orientá-los para serviços de apoio apropriados, fora das instalações da estação. Obrigado pela sua atenção. Ok, então de acordo com esse documento, tem rolado uma série de invasões de mendigo dentro da estação de metrô para poder passar a noite. E o meu objetivo é não deixar isso acontecer. Tá, então aqui eu tenho cada uma das câmeras do metrô. E aí, rapaziada? Vocês estão vendo algum mendigo por aí? Essa câmera é de onde eu comecei o meu serviço. Aqui é a entrada do metrô. Aparentemente não tem nenhum sem-teto. Vamos para a próxima. Essa aqui é a passarela do metrô. Também não tem ninguém. Vamos dar uma olhada nessa. Eu não estou vendo nada, pelo menos não por enquanto. Oh, mas que beleza, viu? Mendigo eu não estou vendo. Uma caixa de energia podre soltando faísca para tudo quanto é lá está bem na minha cara. Já vi que eu vou ter serviço extra hoje, viu? Bom, como vocês viram, eu analisei cada uma das câmeras do metrô. E eu não vi mendigo nenhum dormindo em nenhuma dessas TVs. O único problema que a gente viu foi essa maldita caixa de energia cuspindo faísca para tudo quanto é lado. Em termos de eletrocultar alguém. Ou seja, lá vai o idiota ter que descer no metrô no meio da madrugada para fazer um serviço perigoso que pode me eletrocultar sem ganhar nem um centavo por isso. Pera aí. Para que lado fica a entrada do metrô mesmo? Jesus amado, o que é isso? É a frente de um caminhão enfiocada na parede? Isso faz o menor sentido. Pera aí. Eu não consigo subir essa escada. Ou seja, o metrô não fica para esse lado, jegue. Ah, que ótimo. Eu estou nesse trabalho há mais de 45 anos. E não sei para que lado fica o metrô. Ah, é para o lado de cá, ó. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao maravilhoso metrô de Nova York. Como vocês podem ver, é um ambiente totalmente agradável e aconchegante. Não, falando sério, gente. Eu não quero entrar nessa jossa, não. Lá vamos nós. Realmente um lugar bem aconchegante. Alô? Algum mendigo por aqui? Tá, agora aonde ficava aquela caixa de energia maldita? Estava mandando faesca para todo lado. Minha nossa senhora. É sério que tem gente que todo dia entra e sai desse lugar macabro? Deus o livre. Ó, para cá eu acho que não tem nada. Só escuridão. Ou seja, para cá que eu não vou. Você está maluco? Aqui a gente tem a entrada para os trens do metrô. Então vamos virar para cá, porque a caixa deve estar em algum canto por aqui. Ah, está do outro lado dessa porta, galera. Olha a caixa maldita cuspindo fogo. O problema é que nós temos a bitela de um cadeado que está trancando o portão que dá acesso para a caixa de energia. Porcaria! Eu consigo alguma chave por aqui? Chave eu não encontrei ainda, mas já deu para achar uma pilha de lixo nojenta. Aonde eu vou encontrar uma chave no meio desse lugar podre? Ah, eu tenho um cartão de acesso que me permite entrar na área do metrô. Mas beleza, vamos entrar. O que pode dar de errado, não é mesmo? Não é sério, esse lugar está completamente... Completamente podre. Eu odeio meu emprego! O que foi isso, mano? Quem que bateu na porta? Não tem nem porta aqui, gente. Alô? Tem alguém aí? Tem algum mendigo aí embaixo? Eu espero que não. Ô meu Deus do céu, tudo por causa de uma caixa de fusível toda arrebentada. Ô emprego maldito, viu? Peraí, o que que é isso aqui? Ah! É só um cano. Agora eu passei vergonha. Parece que tem uma casinha bem aqui com uma janela. Opa! Pode ser que aqui dentro tem uma chave, hein? Vamos dar a volta. Abrir essa porta. Beleza, ela abre. Graças a Deus! Será que tem alguma chave aqui dentro? Ah, tem, ó! Tem uma chave bem aqui. Beleza, pegamos ela. E minha nossa senhora! Olha pro naipe do computador ancião que tem nesse metrô. Esse PC é tão velho que eu nem consigo pensar numa piada pra fazer com ele. Esse computador deve rodar o Minecraft desse jeito carniça aí. Mentira, ele com certeza nem consegue rodar o Minecraft. Do outro lado dessa salinha tem esse armário aqui que eu não tô afim de mexer nele porque ele tá tão enferrujado que eu com certeza vou pegar tétano. Então vamos voltar de onde a gente veio. Tenta bater na porta! Não é sério, quem que bateu na porta? E qual porta foi batida? Mas antes de eu voltar pra aquela grade, se eu virar pra cá, tem mais uma porta que eu provavelmente posso abrir. O lugarzinho é escuro, hein? O lugar é esse. Tá cheio dos botão colorido. Tem uma máquina aqui na frente. Ah, que ótimo. Encontrei um cigarro. Vou jogar essa porcaria no lixo. Nunca coloque um cigarro na boca, você entendeu, moleque? Isso vai desgraçar a sua vida, meu parceiro. Ai, meu Deus do céu. Mas eu tô um cagaço que vocês não estão ligados. Vamos só voltar lá pra cima o quanto antes, por favor. Vamos passar pela porta giratória de novo. Nenhum mendigo por aqui, pelo menos por enquanto. Por que eu tô com medo de mendigo? Os caras são um pau pro coitado, caramba. Vamos usar a chave no cadeado aqui. Beleza. Aí agora a porta abriu. Agora, o que que eu vou poder fazer com essa caixa aqui? Eu não faço... A menor ideia. Mano, se eu encostar nela, vou tomar um choque de 500 watts. Eu nem sei se isso é muito. Problema resolvido. Graças a Deus, vamos lá pra cima. Pelo amor de Deus. Ah, não. Tem alguém aqui? Quem tá aí? Ah, velho. Eu tô escutando barulho de passo. Aquilo ali é uma porta? Não, não, não. Eu não vou pra lá, não. Se tem alguém ali, o problema não é meu. Eu não sou pago o suficiente pra resolver mistério, não. Se eu resolver mistério, eu chamo Scooby-Doo. Ah, velho. Olha o punaipe do lugar, bicho. Tá tudo escuro. Que gororoba é essa? Tem petróleo escorrendo nesses canos agora? Vou roubar esse cano e ficar bilionário. Ah, velho. Você tá querendo me dizer que eu vou ter que me embrenhar no meio desse escuro? Pelo amor de Deus, gente. Esse lugar é escuro demais. Dá pra ver um pau na minha frente. Ó, tem porta pra cá. Trancada. Porta pra cá. Também trancada. Alô? Tem alguém aí? Tem um recado aqui. Você por um acaso já escutou o choro de um homem com fome? E o cagaço que eu tô de virar agora e tem alguém me observando? Sem ninguém, graças a Deus. Maluco do céu, eu tô muito tenso, bicho. Olha pra esse corredor. Vai aparecer uma assombração pulando meu cangote a 300 km por hora? Não custa nada. Oxe. Pra avançar, não? Bom demais. Menos coisas pra eu explorar. Todas as portas são trancadas? Ah, não, ó. Essa tá trancada, mas dá pra gente ver que tem alguma coisa pro outro lado. Será que eu preciso de uma chave? Vou ter que encontrar outra chave agora? Carniça. Tem alguma chave solta por aqui? Pô, nem pra esse serviço me dar uma lanterninha. Ó, pro lado de cá não tem chave nenhuma, não. Só nojeira. Peraí, isso aqui no chão é uma faca? Posso pegar ela? Ah, eu posso. Vocês repararam na lâmina da faca? Porque essa porcaria tá bosuntada de sangue. Eu sou morto. Não, energúmeno, não joga a faca fora, não. Não tem como eu ficar com ela, não? Pelo amor de Deus. Eu sou obrigado a jogar uma faca que pode me defender no chão. Ah, mas esses protagonistas de jogo de terror tem mais que se lascar mesmo. Tudo mano de burro. Oba! A porta magicamente se abriu. Ah, véi, por que a porta abriu sozinha, caçamba? Ah, aqui a gente tem um quadro. Ah, é lógico que tinha que ter. Todo jogo de terror tem que ter o famoso desenho da criança inocente. Que parece um desenho bonito, mas como tá num jogo de terror, fica muito macabro. Mamãe, papai, criança. Cadê o mendigo? Aqui tem mais um armário completamente podre. Uma lanterna muito se... Pelo amor de Deus, volta. Amigão? Você tá aí? Você tá fazendo barulho? Diz que eu posso pegar essa lanterna, por favor. Ah, eu posso girar pro outro lado e... Nossa, velho. Olha pra isso aqui, galera. Tinha mendigo morando aqui dentro mesmo. Tem um colchão, um travesseiro. Tem uma bebida. Um masto de cigarro. E um recado bem aqui na parede. Perdi a minha família. Perdi a minha casa. Perdi absolutamente tudo. Se tem um mendigo dormindo aqui, o mendigo tá em algum lugar. Aonde que tá esse mend... Que recado é esse? Não fique com medo das sombras nos becos. Sou eu observando você. Eu devia ter pegado aquela faca. Vocês estão ouvindo esse barulho? Uma luz de alerta tocando ali. Nossa, tá alto pra caramba. E desligou. Será que o alarme tocou porque tinha algum mendigo andando por esses becos? Ô, minha nossa senhora. Aqui a gente tem agora uma curtinona escrito ajuda. A gente pode virar pra cá. Vocês giram a sombra na parede? Ah, qual é, velho? Tem alguém aqui embaixo? Alô? Tem mendigo aí? Eu não tô gostando nada disso. Ó, pra cá tem um portão que a gente não consegue abrir. E pra cá tem uma porta que vai estar pro lado de fora do metrô. É, é isso mesmo. A gente voltou pra onde a gente tava? Ah, é isso mesmo. A gente deu a volta. Peraí. Se tem um mendigo lá embaixo, não é possível que nenhuma dessas várias câmeras de segurança não vão capturar ele. Mendigo, mendigo, mendigo. Ah, velho, não é possível. Eu não tô vendo mendigo nenhum. Achamos o mendigo. E aparentemente ele tem dois metros e meio de altura. Que bicho varapau é esse, meu Deus do céu? Não me diz que eu vou ter que ir lá embaixo tirar a satisfação com esse cara. Ai! Agora ele tá encarando a gente. E aí, Calvão? Como é que tá a altitude aí em cima? Nossa, velho. Não tem dinheiro no mundo que me faça ir lá embaixo agora. Oxi, a porta que dava pro metrô não tá abrindo, não. Obrigado, meu senhor. Não vai dar pra fazer o meu serviço de expulsar mendigos do metrô porque a porta não se abre. Tem uma entrada alternativa na parte de trás do metrô. Pô, é sério que eu vou ter que descer essa escada lazarenta aqui? Estão achando que eu sou uma tartaruga ninja pra ficar descendo bueira abaixo? Oba! Como eu amo o meu emprego. Como que eu vou encarar o Slenderman Calvo? O bicho tem dois metros de altura, meu Deus do céu. Slenderman? Você tá aí? Ô, meu Deus do céu. Esse cara eu não vou conseguir expulsar daqui de dentro, não. Um tapão bem dado dele arranca a minha cabeça. Mendigão, meu parça. O senhor tá aí na escuridão? O senhor tá me observando? Para com isso, pelo amor de Deus. Eu te trago o sanduíche. Mano, agora aonde tá esse cara? Não que eu queira encontrar ele. Ó, aqui tem duas portas. Essa aqui com certeza tá trancada. Mas essa aqui, ó, dá pra ver do outro lado. A gente pode abrir? Pode. Aqui dentro a gente tem... Estrada de tomate? O que é isso aqui, mano? É um forno? Ai, caramba! Alguém botou uma cabeça no forno. Eu tô pra te fazer um pedido. Pelo amor de Deus, não me desmonetiza. Peraí, se botaram uma cabeça num forno pra esquentar... Ah, não. Não me diz que esse mendigo tem um gosto muito peculiar pra culinária. O maluco tava assando uma cabeça no forno. Ah, que ótimo. Me trancaram aqui dentro. Pô, amigão, peraí. Isso não tem graça, não. Deixa eu ir embora daqui, por favor. Ah, velho, o que eu vou fazer agora? Eu tô lascado. Lazarento me prendeu. Com uma cabeça, bicho. O que é isso aqui em cima da mesa? É aquela máscara que médico usava durante a peste negra na Idade Média? O que esse bagulho esquisito tá fazendo aqui embaixo? Pô, amigão, abre aqui pra mim. Por favor! Eu prometo que eu deixo você comer sua janta sossegado. Ah, tem uma porta aqui, ó. Posso virar pra cá. Um lugar mais escuro que o outro. Eu posso girar essa lanterna? Posso. Uma cacetada de sangue e um monte de sacola que é melhor a gente não querer saber o que tem dentro delas. Isso aqui é uma seringa? É definitivamente uma seringa. Isso aqui é uma balança? Parece que tem um recado na balança. Comenda especial de suco de fruta pro abutre. Mistura de olho humano e cérebro. Eu tô sentindo que se eu voltar de onde eu vim, ele com certeza vai aparecer. Ali, ó! Tá ali, eu falei, eu falei. Ele passou ali, mano. Já por sabe quanto que ele me destrancou? Sabia. Tá previsível, amigão? Eu acho que eu vi ele vindo nessa direção. Por que que eu tô seguindo ele? Eu não sei, eu sou burro. Nesse escado aqui, a gente veio pra cá antes? Pô, mas podiam me arrumar pelo menos uma lanterninha, hein? Mas que emprego fajuto. Demônio interior. Como assim interior? Tá falando de um demônio que mora em Tioflotone interior de Minas Gerais? Pra cá tem escuridão, ou seja, não tem nada. Vamos virar pra cá e tem mais um recadinho agradável me aguardando. Eu grito minha solidão entre ruas lotadas, mas ninguém me ouve. É, é uma baita crítica social. Mas também não se fica amputando cabeça por causa disso não, né, amigão? Onde é que eu vou agora? Tô perdidão? Ah, essa porta não tava aberta não. Pô, mas que mendigo gentil, hein? Abre as portas pra mim tudo. Pra cá tem um caminho escuro. Do lado de cá tem outro caminho escuro. Tá, tem um monte de alarme apitando. Caramba! Foi má, foi sem querer! Olha pra isso aqui, rapaziada. Tem um monte de foto pregada nesse painel. Parece ser um monte de fotos antigas da época que essa estação de metrô foi construída. Mas agora esse Slenderman também tá demorando demais pra aparecer. Tá começando a me irritar. Posso abrir essa porta? Também não. Poxa, pra onde que eu vou agora então? Tá tudo trancado? Ah não, ó, eu posso pegar esse corredor aqui. Aí eu viro pra cá. Mais escuridão. Gigantão! Você tá aí? Ó, aqui tem um banheiro feminino. Eu não vou entrar porque seria algo muito feio de se fazer. Mas, irmão, eu vou entrar assim. Tá aí, amigão! Indigão! Você tá soltando um barroso aí dentro? Você tá com uma catiga sinistra, viu? Jesus amado, o que que rolou com esse banheiro? Esse encanamento deve estar podre. Tá tudo entupido? Bom, tem uma válvula aqui. Eu posso girar? Posso. Ah, e a gente desliga o fluxo de água da torneira. Que ótimo. Já era segurança de metrô. E agora, pelo visto, eu virei bombeiro. Agora ele tava dando um cagão. Aqui do outro lado tem o banheiro masculino também. E ele abre. E isso não é bom. Gigantão. Você tá aí dentro? Jesus amado. Parece que gostam de pichar a cada centímetro quadrado esse ambiente. Essa porta tá trancada. Essa porta abre. Eu não quero ver que conteúdo vai ter dentro dessa privada. Tá limpinha, por incrível que pareça. Trancada. Trancada. Achamos o resto do corpo daquela cabeça? Não é sério, YouTube. Pelo amor de Deus, não me desmonetiza. É um recado no corpo do moribundo. Assunto. Acordo para transferência de cobertura em Manhattan. Termos do contrato. Ambas as partes reconhecem que a cobertura está sendo vendida nas condições atuais e nenhuma garantia será fornecida. Vendedor, senhor Roberto Cooper. Comprador, abutre. Preço, 250 milhões de reais. Será que isso aqui é algum tipo de recado psicopata desse mendigão assassino? Como vocês viram, é um documento de venda de cobertura num preço de 250 milhões de reais. Ou seja, é uma casa para uma pessoa bilionária. E aí, será que esse parceirinho aqui sem cabeça era o tal bilionário dono da cobertura? E o abutre é o mendigão que tá arrancando cabeça? Ele matou esse cidadão como uma forma de se vingar da sociedade? Porque ele é um mendigo que não tem absolutamente nada enquanto tem pessoas que são tão ricas que estão esbanjando um luxo monstruoso? Ô, crítica social sinistra, hein? Então, por essa lógica, ele provavelmente não vai me decapitar. Peraí, eu tô escutando uns murmúrios. Ah, não, não me diz que esse cara tá voltando aqui. Eu preciso me esconder, eu preciso me esconder rápido. Será que ele tá voltando pra cena do crime? Não, não é possível. Eu preciso me esconder. Tchau, tchau. Ele tá aqui na porta? Pelo amor de Deus, não me diz que ele tá aqui na porta. Ele saiu agachando a cabeça na direção da minha porta. Na moral, se eu sair vivo de hoje, eu vou com certeza pedir demissão. Ele arrancou a cabeça do homem e depois voltou na cena do crime? Mas ele fez alguma coisa aqui? Aparentemente não. Um mendigo burro também, viu? Não é possível, tá querendo ser preso. Mas pensa comigo, eu sou um pobre de segurança que recebe um salário medíocre. Ele não tem por que querer me matar. Eu sou quase tão lascado quanto ele. Isso é uma risada? Alguém tá engasgando. Do lado de cá tem uma outra entrada pra estação do metrô. Eu posso olhar o meu cartão aqui? Posso. Ah, que ótimo. Vamos descer mais ainda nesse metrô infernal. O que pode dar de errado, não é mesmo? Vamos abrir essa porta. É, e aqui a gente chegou na área de embarque e desembarque de trens. Pra variar, esse lugar tá tão decrépito quanto todo o resto. Medigão, você tá aí? Onde é que esse maldito tá querendo me levar também? Tá fazendo atravessar o metrô inteiro? Ficando com o câmera na perna, caçamba. Beleza, então. Sombras de pessoas prontas pra poder pegar o trem ou ir embora. Mostrando o cotidiano da sociedade nessa estação de metrô. Nós temos um trem bala a 30 mil km por hora. Enfim, como eu dizia, que nós temos uma porta trancada. Mas pra gente poder abrir ela, a gente tem que descobrir qual que é a senha desse painel aqui. Meia, meia, meia do inferno. Foi? Não, não foi. Provavelmente tem alguma dica nessa estação aqui embaixo. Ah, aqui ó. Presta atenção. Isso aqui é o número 5, não é? Bom, eu tô meio que vendo o número 5. Ah, olha ali do outro lado, ó. Tem um C e embaixo tem um 8. Se a gente corresponder a letra C por um número, seria o 3. Porque o C é a terceira letra do alfabeto. Será que isso significa que o terceiro dígito dessa senha é 8? E esse 5 aqui, tem alguma dica? Eu nem sei se isso aqui é um 5 pra falar a verdade. Tá, vamos perambular mais pra gente ver se a gente descobre mais números. Opa, aqui tem outro. D3. Ou seja, o segundo dígito deve ser 3. Nós temos um 7A. Ah, então no pilar do lado oposto, a gente tem o último dígito. D7. Ou seja, isso aqui em momento nenhum foi um 5 e eu tô completamente maluco. Então a senha final é 7387. 7387. Foi? Aê, abriu. Boa. Abram as portas do inferno. Não, 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 não. Eu vou ter que descer mais. Eu vou ter que descer mais. Até agora nada desse mendigo de 3 média altura aparecer. Olha pra isso, mano. Tem mais escada aqui embaixo. Tá, mas vamos vir pra cá primeiro. Pra ver se tem alguma coisa importante. Tem um monte de lixo, ou seja, vamos descer mais. Que alegria. Por isso, podiam pelo menos aumentar o meu salário, né? É isso aqui, a típica fogueira de... Ah, o que que foi agora, velho? Que isso? O que tá acontecendo? Vira, 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 vira. Nossa, tinha um mendigo aqui dentro, velho. Por favor, não faz nada comigo. Eu não tenho onde morar. Tá, mas quem é você? O que que você tá fazendo aqui? Eu só tô caçando um lugar pra passar a noite. Eu não vou fazer mal a ninguém, não. Bom, esse cara definitivamente não é aquele varapau de 3 média altura. Que se chama butre e com certeza tá decapitando as pessoas. Então, vamos deixar esse cara em paz e vamos seguir na nossa incrível aventura. Em busca do Slenderman sem teto. Olha lá, olha lá. Olha os barulhos esquisitos. Velho, olha ele ali. Olha o gigantão de 3 metros ali. Slenderman. Calma. Fica parado que eu vou meter pipoca em você. Você não é empada, mas eu vou te encher de azeitona. Aposto que ele sumiu. Que isso, bicho? Que barulho é esse? Ah, é do trem. Vai começar a se mover. Não, não deixa aqui sozinho, não. Pelo amor de Deus, não vai embora, não. Eu só me lasco nesse jogo. Ó, aqui tem um elevador. Será que vai me levar lá pra cima? Pô, tomara que sim, hein. Falou, fi. É, eu acho que ele me levou pra saída do metrô de novo. Vamos abrir essa porta. Ah, é todo lado de fora mesmo. É aquele lugar que eu vi na primeira vez, que tinha a frente de um caminhão, tá ligado? Quer saber? Esse metrô tá tenebroso. É melhor eu ligar pra polícia. Vamos voltar aqui pra nossa guarita de segurança. Cadê o telefone, velho? Cadê o telefone, velho? Tá aqui, ó. Boa noite, amigão. Tudo, tudo, tudo certo? Que bicho esquisito é esse, velho? Você quer apostar a quanto que eu vou dar a volta na casinha? E aí quando eu virar, ele não vai tá mais ali. Ah, não, ele continua ali. Ô, esquisitão. Posso saber quem que é o senhor? É isso. Esse empêntrico tá me deixando maluco. É sério mesmo? Até a porta da guarita tá fechando sozinha agora. Eu posso pegar o bendito telefone e ligar pra polícia agora, por favor? Vamos discando o número. Ah, que ótimo. O telefone tá morto. Bom, eu previ isso no início do jogo, né? Ou seja, a única coisa que me resta é olhar pra essas maravilhosas câmeras e descobrir aonde o 3,5 de altura tá dessa vez. Bom, aparentemente ele não tá em lugar nenhum. É, tô olhando cada uma das câmeras e não tem nenhum sinal dele. O que? Uma coisa boa, né? Retiro o que eu disse. Esse cara tá segurando um recado? Ele tá se aproximando da câmera. Ah, velho, que papinho é esse? Eu estou com fome. Eu posso comer você? Não. Porque a parte mais assustadora desse mendigo... Ele é calvo e ao mesmo tempo cabeludo. Esse aí é o famoso calveludo. Será que se eu saio da câmera, ele desaparece? Não. Ele continua querendo me comer. Pô, amigão, eu sou pobre. Me dá sossega aí. Aí deixa eu adivinhar. Eu sei que tem um cara lá embaixo que está afim de me matar. E literalmente deixou um recado. Eu vou te matar. Aí o que o Energuma não vai fazer? Vai voltar pro metrô. Será que eu posso voltar por essa porta que eu vim? Ah, não tem jeito não, ó. Tem uma barreira invisível aqui. Pô, será que eu vou ter que encontrar uma outra entrada de novo? Ah, eu acho que eu tenho que entrar nesse túnel aqui, ó. Ó, extremamente combinativo, viu? Tem uma outra passagem pro lado de cá, ó. Ok. Vambora de novo. Calveludo. O senhor tá aí? Agora o senhor vai me matar? Dá pra gente abrir essa porta? Dá. Mas peraí, deixa eu voltar aqui antes. E essas portas também? Como se fosse um galpão? Ah, a gente pode abrir também. Meu Deus. Que fogaréu é esse, bicho? Tá, definitivamente a gente não pode passar por esse corredor. E esse aqui dá pra abrir? Dá também. E esse aqui não tem nada de mais. Tá, então vamos vir por aqui. Cara, eu não quero entrar na casa de máquinas. Eu não sou mec... Eu não sou mecânico não, vambora. Jesus amado, vocês viram isso? Eu cheguei bem na hora da janta do homem. Aí eu faltei com respeito também, né? Pra onde que eu vou agora? Eu tenho que continuar nessa sala aqui? Ah, eu posso vir por aqui, ó. Será que o calveludo ainda tá do outro lado? Tomara que não. Vira pra cá. Ah, a válvula aqui, ó. Vamos girar a válvula. Mas provavelmente vai parar de soltar a gás. Pelo cano? Meu Deus do céu. E aí a gente vai conseguir atravessar porque não vai ter fogo mais. Que isso? O cara tá correndo aqui atrás. Vocês ouviram os passos? Aí, ó. Isso mesmo. O cano parou de honrar a fogo. A gente pode passar por essa porta aqui, ó. Aqui tem uma outra porta. Vamos abrir. Ai, caramba! Na moral. Na moral. Eu me derrido dessa rosa. Peraí. Eu tô num beco? Por quê? O calveludo não queria me matar? Ele só me apagou e me jogou no meio de um beco? Mas eu não entendi foi nada. Aonde que ele me jogou, velho? Parece que esse lugar aqui é uma vizinhança familiar ao protagonista do jogo. Ele tá reconhecendo esse lugar. Aqui tem uma porta. Eu posso abrir? Posso. Nossa Senhora. É a casa à luz vermelha. O problema é que os dois caminhos aqui dentro são completamente escuros. Ó, ainda dá pra ver nada. E essa porta aqui dá pra abrir? Não. Oxi, pra onde que eu vou então? Ó, tem um painel aqui. Ah, eu ativei a luz? Ah, isso mesmo. Agora a gente pode subir esse prédio ou vir pro lado de cá. Aonde que eu tô, velho? Isso aqui é um prédio residencial? Ah, esse barulho aqui é a porta do elevador que tá emperrada. Tem uma caixa aqui, ó. Esse cara de novo? Quem que é cidadão? Meu amigão, beleza? Amigão. Amigão. Será que você não vai falar nada, não? Fica calado. Me olhando de um lado pro outro. Até um belo do maior educado, hein? Bom, se o senhor não se importa, eu vou pegar o elevador aqui. Vamos fechar a porta e vamos permanecer em silêncio, ok? Ok. Dá pra parar de ficar me olhando? Abre logo, abre logo, abre logo, abre logo, abre logo, abre logo. Vamos seguir em frente. O prédio eu tô indo, eu não sei. Que prédio é esse, cara? Por que que esse lugar é familiar pra mim? Ah, cara. De onde tá vindo esse barulho? É dessa porta? Não. Dessa aqui? Também não. Não é de porta nenhuma. Isso aqui é um prédio abandonado, é? Se tava abandonado, não tá mais. De onde tá vindo essa música macabra, cara? Aqui tem umas faixas de isolamento de polícia. E o crime tá bem ali na frente, ó. Cês viram o crime? Vamos subir mais um andar desse prédio. Eu tô com muito medo de imaginar o que me aguarda. Cara, é um barulho estranho atrás do outro, cara. Que lugar sinistro é esse, velho? Aqui tem uma porta com um recado de evacuação. E tem uma mensagem aqui em cima. Despejo por falta de pagamento. Senhor Smith, devido ao aluguel não pago, totalizando uma quantia de R$ 1.558, essa carta serve como notificação formal de que o senhor deve desocupar a propriedade imediatamente. Por favor, remova todos os pertences e deixe a propriedade em boas condições até esta data. Atenciosamente, o senhorio do prédio. Quem é esse tal de Joe Smith? Será que essa aqui é a casa dele e ele foi obrigado a ir embora porque ele não tinha dinheiro pra poder pagar o aluguel? E ó que faz sentido, porque quando a gente tava no metrô, a gente viu um papelão escrito que ele tinha perdido a família, perdido a casa e perdido tudo. Peraí, agora o protagonista falou que essa era a casa aonde ele viveu quando ele era criança. Então a casa não é do mendigão calveludo, não? A casa era minha? Pô, essa história tá começando a ficar muito estranha. Por que que eu tô revisitando a minha própria casa de infância? Minha família foi despejada dela? Ah, eu posso abrir o armário, ó. Tem uma camiseta aqui. Vou abrir essa porta. As gavetas. Tá lotado de remédio. Por que que o mendigo que falou que queria me comer não me matou? Na verdade me trouxe pro bairro onde tem o apartamento onde eu vivi quando era criança. Que história esquisita, velho. Ó, aqui a gente pode redirecionar a luz pro outro lado. Isso aqui é uma criança? Alô? Amigão? Você tá vivo? Pera, se esse é o apartamento que eu vivi quando eu era uma criança, não me diz que essa criança aqui na verdade sou eu. Tem parada errada nessa história aí, amigão. Eu consigo interagir com ele? Não, não dá. Ele fica simplesmente paradão com um brinquedo na mão. Tem um desenho aqui embaixo. Eu perdi o meu carro. Será que alguém pode encontrar ele pra mim? O carro tá bem aqui do lado, ó. Será que é um terceiro carrinho? Tá bom, vamos procurar esse bagulho. Será que tá nessa? Não vou abrir essa porra. Carrinho, você tá aí? Eu tava nesse quarto antes. Será que tem algum carrinho no meio desse lixo? Ó, vamos abrir essa gaveta. Nada. Nada. Remédio. Não, o carrinho não tá nesse quarto. Vamos ver esse aqui. Carrinho, carrinho, carrinho. Não dá pra ver um pau na minha frente? Alguém deixou um recado por debaixo da porta. Eu sou homem morto. O que que foi agora, meu Deus? Você não está maravilhado o quanto nós dois parecemos um com o outro? Que papo é esse, amigão? Como assim a gente se parece um com o outro? Eu tô calvo por acaso, é? Aonde de acho que tá esse maldito carrinho? Será que tá na geladeira? Não dá pra abrir a geladeira. Pô, tava com fome, caçamba. Imagina se enfiocaram o carrinho na privada. Aí ia ser sacanagem. Aqui no canto da sala tem um armário. Ah, consegui. Achei o carrinho do desenho. Tá difícil, viu? Que barulho é esse, mano? Isso é hora pra ficar pregando quadro na parede? Criancinha que definitivamente não sou eu do passado. Eu tô tendo uma visão agora que eu tô ficando completamente paranoico. Toma aqui o seu carrinho, ó. Olha aí o carrinho bonitinho. Caramba! Olha o calveludo aí! E aí, amigão, beleza? Quanto tempo... Pera aí! A criança virou o calveludo de três metros? O que tá acontecendo aqui, bicho? Onde que eu tô? Eu tô no Rio de Nova York? Ó, o calveludo tá bem ali na frente. O calveludo tá fazendo ali, flutuando na água. Ele odeia essa cidade tanto quanto você. Isso, mano. Que gemido sinistro. Não vou chorar não, amigão. Você tá bem? Não, não, não. Esse aqui sou eu! Mentira. Não, não, não. O calveludo do meu lado? Esse sou eu, gente! Você é um pecador. Você é um assassino. Eu não matei ele. Não foi minha culpa. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? O Slenderman, calvo de três metros de altura, nunca existiu. O assassino do metrô que decapitou as pessoas sempre foi uma única pessoa. Eu mesmo. Eu sou o assassino esse tempo todo. É por isso que o recado que passou debaixo da porta que a gente acabou de ver falava que eu me parecia muito com um calvo de três metros de altura. Porque o calvo de três metros de altura esse tempo todo era eu mesmo. Será que fui eu que escrevi todas essas mensagens psicóticas aqui? Eu tô completamente maluco, bicho. Tá, eu posso abrir essa porta. E eu tô de volta no metrô. Mano, que lugar bizarro é esse? Que história bizarra é essa, velho? O gigantão que tava matando todo mundo esse tempo todo era eu mesmo. Olha pra isso! Tem um motociclista morto aqui embaixo. Trazer esse cara aqui pra baixo, tudo bem. Mas trazer a moto dele junto não faz o menor sentido. Pô, mas ele deixou uma coisinha gostosa aqui do lado, hein? Mentira. Eu peguei a espingada, rapaziada. Agora o bagulho vai começar a ficar bom mesmo. Deus está morto. Tá morto a pinóia, velho. Toma! Quem vai tá morto já já é o senhor, meu parceiro. Toma! Ô, shot gang gostosa, viu? Pra cá não tem nada. Então vamos virar nessa direção. Vai lá, calveludo. Bota a cabeça aí pra fora. Ah, essa porta aqui não abre. Nem com pipoco. Portinha resistente, hein? Cadê o lazarento? Eu tô sentindo que ele vai aparecer agora. Ó, lá vem ele. Lá vem ele. Quer ver? Quer ver? Corredorzinho longa, amigão. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai, sabia! Toma! Vou comer mais forte com um tiro de doze. Aparece de um observador, porque agora a história vai ser diferente, amigão. Calma, calma, calma. Ele vai aparecer agora, ó. Lá vem ele. Feima! 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 Agora foi! Um bichinho resistente, viu? Você tá doido? Vamos virar pra cá. Trouxe nessa madeira. Ele carrega. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Ai, sabia! Sabia, sabia! Mas ele tá mancando, vocês viram? Mano, ele tava mancando. Eu tenho certeza. Pra cá tem outro túnel que ele com certeza vai aparecer. E pra cá a gente tem uma grade fechada. Agora eu tô entendendo esse recado de demônio interior. Calvão era o demônio desse segurança esse tempo todo. Ó, esse túnelzinho aqui é a certeza. Ele vai aparecer mais uma vez. Lá vem, lá vem, lá vem. A qualquer momento. Sabia! Sabia! Sai! Sai! Esse bicho é muito resistente, mano. Vira aqui. Hum, vai aparecer sim ou com certeza? Vem, 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 vem. Toma, 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 toma. Meu Deus! Tapou o sinistro. Vamos, mas tapamos fez até perder o rumo de casa agora. Vamos de novo. Dessa vez eu pego esse lazarento de uma vez por todas. Se quer aparecer, eu vou. Vai! Pipoca, pipoca! Vai, vai, vai! Morre! Matamos. Eu matei um ser humano? Ou só o demônio dentro de mim? Ah, olha o olho dele. Parou de ficar macabro. Eu realmente matei um ser humano. Juliano até tentou convencer os policiais de que o assassinato do homem no banheiro foi obra do abutre. Mas com base nas evidências, a polícia concluiu que Juliano era um psicopata e que ele próprio havia cometido o assassinato. O e-segurança foi processado e passou o resto de sua vida em uma instituição para doentes mentais. O e-segurança foi processado. O e-segurança foi processado. O e-segurança foi processado. Obrigado.